O professor, nas suas atividades letivas, tem o trabalho exposto à apreciação da família do aluno, ao sucesso no entendimento dos estudantes sobre o conteúdo, ao enquadramento do planejamento na base dos conteúdos para a série e também para as atividades da escola, ao julgamento dos seus métodos pela coordenação e administração da escola. Você que é professor pode estar me ouvindo e pensando, eu não. Se eu for dar bola para tudo isso, fico louco. Eu entro na sala de aula sozinho, sem pensar em agradar ninguém. Podemos até nos esforçar para isso, mas o certo é que, independente do nosso querer, os aspectos que eu mencionei anteriormente entram junto com o professor na sala, porque existem e rodeiam o processo de acordo ou não com a vontade do professor. Com essa colocação, quero chegar no ponto das tensões básicas a que um professor se expõe nas atividades cotidianas. As reações naturais a esta situação é um organismo preparado e tenso. Circuitos do cérebro são ativados e o corpo fica de prontidão. Esse estado, que é ativado naturalmente, da mesma forma, deve desativar. Numa situação de tensão, o cérebro tem dificuldades de elaborar e criar, porque está focado em sobreviver. É assim, geralmente, que o professor chega ao final do ano, sobrevivendo. Por isso, precisa descansar. Toda a ansiedade aumentou o índice de cortisol, eliminado pelo hipotálamo no organismo, o que causa desconforto e até dores no corpo muitas vezes. Desacelerando, melhorando o sono, que também é regulado por químicas cerebrais, os neurotransmissores, você pode melhorar o humor, a memória e a atenção. Férias de pelo menos sete dias recuperam energias em vários sentidos. Nos primeiros dias de férias, você ainda está no ritmo do trabalho, precisa de um tempo para desacelerar. Relaxar nas férias é desligar-se do trabalho, cuidando especialmente para não se colocar em situações desafiadoras para a sua mente. E ainda, cada um vai descobrir a sua forma de relaxar. Enquanto alguns relaxam saltando de paraquedas, outros relaxam fazendo trabalhos manuais. Enquanto para uns pescar é estressante, outros encontram descanso numa pescaria. O importante é desligar periodicamente o estado de alerta do cérebro, a fim de que as ideias se renovem e sejam processadas as elaborações. Boas férias para vocês, professores. E depois, um bom retorno. Até o nosso próximo encontro!